Olá, você sabe qual é o papel de um gestor de TI nas organizações? Estamos vivendo uma nova era da tecnologia, onde profissionais de TI passarão a ser cada vez mais protagonistas em suas organizações. Sistemas 3D, realidade aumentada, Big Data, processamento em nuvem, inteligência artificial, tudo isso cada vez mais torna a área da tecnologia da informação essencial para as nossas organizações. Segundo a pesquisa do Gartner, os investimentos globais na área de tecnologia alcançarão 3,7 trilhões nos próximos anos. Dessa forma, investimento na área de tecnologia deixou de ser um diferencial e passou a ser uma grande necessidade. A pergunta que eu te faço, você se sente preparado para esse novo contexto tecnológico? Para você que deseja ser esse profissional da área de tecnologia da informação tão desejado e necessário para o mercado, o IPOG criou para você o MBA Executivo em Gestão de Tecnologias da Informação, com ênfase em governança, liderança e negócios. E qual é o diferencial desse MBA? Além de toda a capacitação técnica que o MBA te traz, ele traz também uma visão estratégica. Então você passa a ter uma visão global do que é a organização e também passa a conectar negócios com a área de tecnologia. Essa é a visão do nosso MBA. Este MBA foi estruturado em três eixos. O primeiro eixo é o eixo técnico, onde vamos falar de ferramentas, vamos falar de questões ligadas ao aprofundamento técnico do profissional. O segundo eixo, nós vamos falar sobre liderança, gestão de pessoas aplicado a conflitos, a questões relacionadas ao mundo de tecnologias da informação. E o último eixo, o eixo de negócios, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar do mundo das startups, de inovação, design thinking, tudo aquilo que a gente precisa para conectar o mundo de negócios ao mundo de tecnologias da informação. Conheça agora um de nossos alunos que tem aplicado todo esse conhecimento na prática. Meu nome é Wellington Delcy, sou empreendedor na área de tecnologia da informação. Após passar por alguns cargos de liderança em multinacionais, decidi empreender, abrir a minha empresa, que desde então tenho buscado melhorar a cada dia os processos e otimização dos resultados da empresa. E decidi buscar isso através de um MBA do IPOG. E isso me trouxe ferramentas de gestão, inovação, planejamento e processos que me trazem maior otimização do tempo, maximização dos resultados e satisfação dos meus clientes. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual será o seu próximo passo para se tornar um profissional indispensável para a área de tecnologia da informação?